O local escolhido pelos estudantes para dar início à campanha foi a Feira Livre de Volta Redonda. Com cartazes, panfletos e abordagem pessoal, os alunos esperam incentivar a doação de sangue. A gente espera, principalmente, poder deixar as pessoas informadas, porque tem muitos mitos, muitas curiosidades que as pessoas têm em relação à doação de sangue. A ideia surgiu dentro da sala de aula. Foi por causa de um trabalho do curso de administração e mobilizou toda a turma. Mais de 50 alunos que contam ainda com o apoio dos escoteiros e da equipe do hemonúcleo da cidade. Nós, alunos da administração da Unifor, segundo período, a gente trabalhando. Ao mesmo tempo, essa ideia de como funciona uma organização, também está trabalhando a conscientização das pessoas de poder estar doando sangue. Todos os dias podem precisar, nessa falta, pode ser um, pode ser um parente. Então, é fundamental. Todo ano, o hemonúcleo de Volta Redonda sofre com a falta de estoque. Entre outubro e dezembro, há uma queda de 20% nas doações. Campanhas como esta podem ajudar a salvar vidas. O dia 25 de novembro é o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Então, nós estamos começando a campanha exatamente com essa mobilização, para a gente trabalhar esse mês inteiro, porque nós temos alguns feriados importantes. Então, a gente precisa. As cirurgias eletivas, elas não param com o fim de ano. Os acidentados não param com o fim de ano. E as pessoas que precisam de sangue, elas continuam precisando, dependendo de feriado. Dona Irânia sabe bem a importância da doação. O marido dela é portador de uma doença e precisa receber sangue constantemente. Ela é diabética e, já que não pode ajudar o marido e outras pessoas doando o próprio sangue, faz questão de promover o gesto. Meu marido tem púrpura e ele volta e meia precisa de plaquetas. Então, a gente às vezes fica desesperado. Gente, doem sangue. Realmente é uma coisa de extrema importância. Você que pode, não tenha medo. Não dói, que eu sei que não dói, né? E também vai salvar muitas vidas. E também vai salvar muitas vidas.